Olá amigos e amigas do Oil Connection, estamos aqui com mais um vídeo da atualização semanal da safra americana para vocês. Como recado para essa semana, não esquece de dar uma conferida dos nossos últimos episódios do podcast, caso você ainda não tenha escutado, porque eles estão muito interessantes. Bom, bora começar com as atualizações, mas antes como sempre, roda a vinheta! Bom, vamos lá então, e para começar vamos dar uma olhada nos dados reportados pelo USDA nesta semana do dia 14 de agosto. O milho já está aí com 96% das áreas dos Estados Unidos com florescimento, 65% das lavouras já enchendo grão ali no estágio R4 e 18% em estágio R5. Das condições das lavouras de milho, houve uma leve melhora nos números reportados pelo USDA. Nesta semana, as lavouras em condições boas ou excelentes são de 59%, sendo que na semana passada esse número era de 57%. Isso que também é um número até melhor em comparação com o ano passado, que estava também em 57% para essa mesma época. Falando agora das lavouras de soja, 78% das lavouras já estão formando vagens e 94% das áreas já estão pelo menos florescidas. Das condições dessas lavouras, também houve uma melhora em relação com a semana passada, que foi de 5% para as áreas em condições boas ou excelentes. E esse valor, que é de 59%, também está 1% maior do que os resultados apresentados no ano passado. Isso é bem interessante até, que a gente vinha observando as lavouras por aqui. Tivemos uma estiagem, de certa forma, grande no início do desenvolvimento da soja e do milho para alguns estados. Mas que dava para se observar que as plantas não estavam sofrendo muito com a seca, porque tinham uma certa quantidade de água no solo ainda disponível para as plantas. Até comentamos isso por aqui em diversos vídeos e agora que entramos mais no período reprodutivo, as chuvas melhoraram bastante em comparação com o início do desenvolvimento. Também está ficando um pouco mais fácil de se fazer as avaliações e esse número das condições estão, de certa forma, melhorando para ambas as culturas. Falando desses dados reportados pelo USDA. A gente também trouxe esse gráfico que vai aparecer aqui na tela, graças ao nosso editor, que mostra a diferença que essas chuvas fizeram nas últimas semanas. Como vocês podem ver, houve um pico ali por final de junho, início de julho. Das áreas em seca moderada e severa, que são as linhas amarela e laranja ali no gráfico. Que no decorrer do mês de julho até agora, caíram de 70% para 42% das áreas em seca moderada e de 36% para 20% em seca severa. As áreas em seca extrema, o excepcional, também caíram cerca de 2, 3%, como vocês podem observar ali no gráfico. Isso que eu comentei agora foram para as áreas de milho, mas as áreas de soja seguiram um comportamento muito parecido, como vocês podem observar nesse gráfico aqui relacionado à cultura da soja. Nos últimos 7 dias, como vocês podem ver agora nesse mapa, grande parte dos estados pegou chuva em torno de 20 até 100 milímetros. Algumas regiões até passando disso, que com certeza vai ajudar bastante essas lavouras aí no estágio reprodutivo, algumas já enchendo o grão. E algumas lavouras ficaram praticamente sem chuvas, como é o caso da parte oeste do Kansas, que vai até grande parte de Nebraska. Praticamente toda a parte central ali do estado de Iowa e também um pouco do estado de Illinois. Agora, dando uma olhada para as previsões dos próximos 7 dias, a gente vê a chuva se desviando aqui nos principais estados produtores. Como vocês podem ver aí nesse mapa, não se vê nada de previsões de chuva para praticamente todos os estados que reportamos aqui. Alguns casos pegando ali as bordas das chuvas em volta, mas que não mostram previsões de boas chuvas. Lembrando que agora é uma época extremamente importante para que não falte água para as plantas, já que a maioria está indo para os estágios de enchimento de grão e também porque as temperaturas estão bem altas durante o dia para a maioria dos estados. As previsões para a próxima semana aí são de até, passando os 40 graus para os próximos dias agora nesse final de semana e para a semana que vem. Ou seja, a situação das lavouras melhorou nas últimas semanas com as chuvas que tivemos, mas vamos ver como que elas respondem a essa estiagem e altas temperaturas que vão estar ocorrendo aí na próxima semana aqui no Meio Oeste. Em relação aos preços, a soja fechou hoje, sexta-feira, em 13,64 dólares por bushel e o milho fechou em 4,79. A soja que está 43 centos abaixo da semana passada e o milho 300 acima. Bom, falamos da situação mais geral aqui dos Estados Unidos e agora vamos ver como que está a situação em cada um dos estados. Para começar, vamos lá para a Nebraska. Alexandre, conta para nós como que estão as coisas por aí. Fala amigos e amigas da Oconexion, passando então para atualizar a situação aqui em Nebraska, um vídeo aqui do carro, o patrô dirigindo. Estamos aqui cruzando Nebraska, vocês veem milho por toda a parte, daqui a pouco vai vir um pivô. Mas para falar que é uma semana de muito calor que está por vir, agora fazem 32 graus. A temperatura é para chegar a 40 no final de semana e início da semana que vem. Então fica a expectativa aí de como as culturas vão estar reagindo a esse calor e principalmente a falta de chuvas, que também vai ser escasso conforme a gente olha aí no monitor de precipitação. O Giovanni já falou sobre isso no início do vídeo. Então a gente não tem expectativas de grandes volumes de água aqui para Nebraska, alguma coisinha no oeste, mas quando eu falo alguma coisinha é coisa de 15 milímetros e o calor aí para os próximos 7 dias, como eu falei, vai ser complicado. Quando a gente olha para as culturas no campo, a situação do milho já é mais confortável, muito pela questão da irrigação e pela recuperação que a parte leste teve nas últimas semanas. Vou dar uma filmada aqui nas áreas para vocês darem uma olhada. Mas a gente ainda está com um milho com 61% bom ou excelente, ou seja, números muito parecidos com as médias dos anos anteriores e também do ano passado. Aí o milho é o padrão da lavoura. E a soja um pouquinho para trás, uns 58% entre bom e excelente. A soja que na sua maioria está com estágio de R3 para R4. Então a gente começa a entrar no enchimento de grãos para a soja, tá bem? Eu fico por aqui e agora a gente vai lá para o Ohio, onde o Jonathan vai contar como é que estão as coisas por lá. Até mais! Olá amigos do Air Connection. Atualizando as informações aqui do estado de Ohio, tivemos uma precipitação média de 47 milímetros. Variando a região West Central com 25, a região Northwest com 71 milímetros. Ou seja, uma semana de boas chuvas. Chuvas que ajudam nesse momento importante de formação de vagem e de espiga, que auxilia no desenvolvimento da safra aqui no estado. As temperaturas seguem na casa dos 23,5 graus, chegando a ser observada até 32 graus Celsius. A umidade do solo também está muito boa, com cerca de 73, 70% na camada do subsolo e superficial, classificadas como adequadas. Levando também a diminuição da área de seca no estado, que basicamente não temos, ou menos de 2% da área do estado está classificada como seca moderada. E sobre as condições das lavouras, 76% do milho está classificado como boa ou excelente e quase 100% já está em fase de florescimento. Sendo que a gente observa bastante milho em estágio R2, R3, R4. Ou seja, milho de grão bolha, leitoso e pastoso. Observamos também, em algumas áreas isoladas, mancha cinzenta causada por cercóspora. Também observamos, em algumas áreas, manchas causadas por eumitosporium, que a gente, na tradução literal aqui, é chamada de mancha do milho do norte, na região, assim, baixeira do milho. Alguns híbridos também já iniciou o processo de amarelecimento das folhas na parte mais baixa. Já sobre a condição da soja, cerca de 70% da soja está classificada como boa ou excelente. Sendo que quase 100% também já está na fase de florescimento, onde a gente observa bastante soja em estágio R3, R4. E logo, logo, então, estaremos aí em cena fase de enchimento de grãos. O girassol, em nossas áreas experimentais, também está na fase de floração e início de formação de grãos. Já o trigo de inverno e a aveia estão com as colhetas concluídas no estado. Pessoal, obrigado pela atenção. Fala, pessoal, amigos e amigas do A-Connection. Bom, aqui, como eu falei no último vídeo, a gente estava precisando de chuva. Ainda não tinha chovido de forma significativa em boa parte do estado durante o mês de agosto. Aí a chuva chegou aqui para a gente na segunda-feira, dia 14 de agosto. Choveu praticamente no estado todo. A grande maioria das áreas receberam em torno de 40 a 50 milímetros de precipitação. Algumas áreas até com 60 milímetros. Foi uma chuva muito boa. Choveu em boa parte. Durante boa parte do dia. É uma chuva que vem no momento propício para ajudar os produtores. Em relação à situação das lavouras, a situação não mudou muito em relação à semana passada. Tanto para a soja quanto para o milho, a gente tem em torno de 50% das áreas em estado bom ou excelente. Como eu falei no último vídeo, isso é um valor baixo. Se a gente comparar com essa mesma época do ano em relação à sábado passada. Em relação ao desenvolvimento das lavouras, para o milho a gente tem cerca de 90% das áreas já em florescimento. Aí cerca de 40% em formação de grãos. E para a soja a gente tem também cerca de 90% em florescimento. E cerca de 60% em formação de vagens. Previsão para os próximos dias. Até agora não está mostrando nada de chuva ainda. Mas os produtores ficam na expectativa aí que possa continuar chovendo. Durante essas próximas semanas para ajudar a situação das lavouras por aqui. Mas é isso aí pessoal. A gente vai ficando por aqui. E na semana que vem voltamos para falar de como está a situação aqui em Wisconsin. Abraço. Muito bem pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Comenta aqui também o que vocês acharam do vídeo. Ou qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço. E stay tuned.